O Tribunal Superior Eleitoral encontrou indícios de irregularidades no valor de 60 milhões nas prestações de contas de candidatos às eleições municipais deste ano A informação faz parte de uma investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral A maior parte das irregularidades envolve doações feitas por pessoas que não têm emprego formal Nesse caso, houve 9.068 casos que somam 33 milhões Também foram registrados 17 milhões em passes incompatíveis com a renda de 15 doadores que aparecem como falecidos em um sistema de controle de óbitos O TSE também encontrou 1.289 prestadores de serviços que são beneficiários do Bolsa Família além de 1.227 doadores que recebem outros benefícios sociais do governo 925 empresários que são parentes de candidatos receberam 1.600.000 das campanhas As irregularidades encontradas pelo Grupo de Inteligência da Justiça Eleitoral serão enviadas para providências dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público O grupo é composto por representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF Receita Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério da Cidadania, entre outros ... ... ...